E aí galerinha ó, vazamento no trinco aí ó, certo? Agora a gente vai aplicar a vacina na borracharia do grilo, bora lá Ó vazamento lá na lateral também, certo? Famoso Segura aqui Luan, rapidão, o bico aqui Vamos filho, segura rápido aí Ele tem um lugar, aí galerinha ó Ó, ó o trinco aí ó, como vocês podem estar vendo ó Nenhum vazamento mais ó, ó o pneu tá cheio ó Ó, ó, tá cheio, certo? E nenhum vazamento mais ó Beleza galerinha? Ó o carro aí que tá sendo aplicado a vacina, certo? E é isso aí, tchau, obrigado 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 Obrigado